Agora, você já separou aí a sua Bíblia para rezar junto conosco, para fazer a leitura orante? É a primeira carta de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, que serão aí os versículos que nós vamos meditar. E claro, para que a gente tenha este momento realmente aí, junto com o Espírito Santo, eu convido você agora a rezar, pedindo para que o Espírito Santo ilumine a sua vida. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Sim, e agora já iluminados e aquecidos pelo Espírito Santo, convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. E é claro que para fazer este momento de oração, essa leitura orante, nós contamos com a presença de um missionário redentorista, o Padre Tiago. Padre, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Bem-vindo Romero, bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui no santuário. Os peregrinos já se aproximam aqui da casa da mãe, também período de férias. É uma alegria, mais uma vez, nesta sexta-feira, estarmos reunidos para escutarmos a palavra de Deus. Sem dúvida. E Padre, para que a gente possa fazer essa leitura, a gente tem que estar sempre com o nosso coração aberto. Então você que está aí em casa também, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha o seu coração, como o amor de Deus permanece nele, filhinhos, não amemos só com palavras, mas por atos e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, inclusive, aqui nessa carta de João, tem muita ligação até mesmo com o Evangelho de hoje, que fala a respeito dos fariseus terem prestado atenção de que era sábado e os discípulos de Jesus estavam lá se alimentando, porque tinham fome. Tem muita ligação também com isso, que é literalmente prestar atenção na humanidade, ter compaixão, ter esse amor no coração, não é mesmo? Justamente, Bianca, a palavra de Deus nos toca profundamente para percebermos a humanidade e a sensibilidade de cada pessoa humana. Por quê? Os fariseus, eles estavam muito presos à lei. A lei pela lei, ela não tem uma finalidade de crescimento, seja humano ou espiritual. A lei do amor é ela que vai nos conduzir para os caminhos de Jesus, quer dizer, para nós encontrarmos a cada pessoa e sermos sensíveis diante da humanidade dessas pessoas também, das carências dessas pessoas, das necessidades e até mesmo dos sofrimentos que essas pessoas, todos nós vamos passando no decorrer da nossa existência. Aliás, a mensagem de fé de Dom Orlando sobre o amor é exigente também cita São João, que seria no caso o apóstolo que nós estamos aqui hoje também meditando nessa primeira carta dele. E assim, é muito bonito a gente mostrar para as pessoas que a gente precisa ter um coração mais humano, mais cheio de misericórdia, enxergar Deus no outro é uma necessidade que a gente está deixando meio de lado isso, não é mesmo, padre? Com certeza, Bianca. A minha preocupação é o mundo, a sociedade da qual nós estamos vivendo, porque cada dia que passa, nós estamos nos concentrando em nossas atividades, em nossos trabalhos. A pessoa humana, ela pode ter a tendência de fechar-se em seu próprio egoísmo. Então, quando nós nos fechamos no egoísmo, propriamente nós esquecemos de ver a pessoa do outro. A referência é o meu trabalho, a referência são as minhas coisas, o meu fechamento, a minha família. E daí nós esquecemos de viver a fraternidade advinda dos discípulos, quer dizer, ir de encontro com as pessoas, fazer com que elas também conheçam e permaneçam no reino de Deus e possam dizer também como é bom estar aqui. Sim, sem dúvida. Aliás, esse trechinho aqui, não amemos só com palavras, mas por atos e verdade, faz com que a gente tenha cada vez mais certeza de que o amor não é apenas um sentimento, mas é uma decisão, a gente escolhe amar, não é mesmo, padre? Justamente, é a ação. É a ação daquilo que, teoricamente, eu tenho em mãos. Isso nos leva a percebermos que, o que Paulo já nos dizia, a prática, a experiência da vivência deste amor que se dá no dia a dia, se dá com as pessoas, com os mais abandonados, e quando o padre se refere aos mais abandonados, são as pessoas com as mais diversas circunstâncias de situações de problemas. Então, a gente vai de encontro com essas pessoas, essas pessoas vêm de encontro conosco, levando esta luz impulsionada pelo Espírito Santo e guiados pela força de Deus. Padre, tem um ditado que fala assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Às vezes eu fico pensando que, às vezes, a gente fala muita coisa e faz coisas diferentes. É necessário que a gente tenha coerência também no que a gente fala e no que a gente vive, no que a gente prega e no que a gente leva para a nossa vida, não é mesmo? E muitas vezes a gente se perde nisso, não é verdade? Então, guiados pela força do Cristo, de Jesus, nós vamos dando um norte para a nossa vida. O Cristo é o nosso norte. A gente vai se deparar ao longo da nossa vida, olhando também as atitudes dos fariseus, com as nossas mazelas também. Mas nós temos a força de Jesus ali que nos impulsiona. Jesus nos fala, olha, pegue sua cruz, o evangelho de ontem também, e siga-me. Meu fardo é leve, meu jugo é leve. Então, Jesus está conosco para que a gente possa fazer esta caminhada, esta experiência de fé qualitativa. Mas nós precisamos nos despojarmos de nós mesmos, fazermos a renúncia de nós mesmos, para optarmos por este caminho assertivo, que é o caminho do Cristo. E tendo o caminho do Cristo como a nossa referência, nós estaremos então também ligados a amar sem medida. Estaremos olhando para as necessidades, sejam elas as visíveis e as invisíveis também, aquelas que permanecem nos nossos corações. Estaremos fazendo este processo também da edificação da pessoa ou do outro, por meio da presença deste Deus que é intimamente amor em nós. Padre, nesta semana nós estamos rezando pelos doentes, e também pelas pessoas que dedicam o seu tempo a cuidar deles. São tantos voluntários, são tantas pessoas também na própria família que ajudam ali a cuidar dos doentes, dos necessitados. É uma prova de amor também, de dedicação muito grande. E não que se tenha que fazer isso como prova, de maneira alguma, mas é uma demonstração de que o amor está no coração e que é possível a gente viver esse amor enxergando também Deus Cristo no outro, no próximo, né? Com certeza, e eu creio que o hospital, os hospitais, ali nós estamos aí sendo impulsionados pela força de Deus, porque independentemente de crenças, de religiões, as pessoas que estão ali, médicos, enfermeiros, sejam eles também de ordem religiosa, estão ali para salvar vidas, e levarem as pessoas intimamente a fazerem um encontro com Deus diante daquela fragilidade, diante daquele sofrimento. E vejo ali também o estado do humano de purificação também. Sem dúvida. Deus está ali. Deus age na nossa vida em todos os momentos. Seja nos momentos alegres, graças a Deus Ele está junto conosco, e nos momentos mais difíceis também, graças a Deus Ele está junto conosco para nos ajudar sempre. Agora, padre, para encerrarmos aqui a nossa leitura orante, eu queria que o senhor fizesse uma oração, para que o nosso coração se torne cada vez mais humilde e humano, enxergando também a necessidade de amor na humanidade. Senhor, humildemente nos colocamos diante da vossa presença, para que possamos, diante do vosso amor, neste dia, nesta manhã, aumentar a nossa fé. E diante desta fé, que possamos também estabelecer um compromisso de amar sem medidas, sem ver a quem, levando o vosso amor, levando a vossa paz, levando a misericórdia e o perdão em tempos difíceis. Que o vosso amor possa acariciar a nossa vida, a nossa alma e o nosso espírito. E que diante da presença da senhora aparecida, a nossa mãe, possamos também, com amor, oferecer a ti o nosso sim. Assim seja, amém. Amém. Obrigada, padre, pela presença aqui conosco hoje. Amém. Deus abençoe, Bianca. Amém.